É a primeira rodada de reuniões dos grupos de trabalho do Conselhão, desde que ele foi reativado pelo presidente Michel Temer em novembro do ano passado. Na abertura dos trabalhos, o ministro da Casa Civil destacou o papel de assessoramento do Conselho e disse que o governo foca em medidas para retomar a geração de empregos no país. O Brasil está neste momento necessitando urgentemente de gerar empregos. A informação que se tem é que parou já a queda, quer dizer, o desemprego está começando a ceder, mas nós temos que não só cuidar do desemprego, mas também do emprego. São cinco grupos de trabalho para o primeiro semestre deste ano. Agronegócio, educação básica, ambiente de negócios, produtividade e competitividade e desburocratização e modernização do Estado. Os conselheiros estão elaborando uma lista com recomendações para cada uma dessas cinco áreas. A ideia é que essas sugestões sejam apresentadas ao presidente Michel Temer já na próxima reunião plenária do grupo, no dia 7 de março. A maior parte dos atuais 98 integrantes participa de algum grupo de trabalho. Os conselheiros são de diversos setores da sociedade, como empresários, pesquisadores e artistas. Juntos, tem o papel de assessorar o governo na elaboração e melhoria de políticas públicas em todas as áreas de atuação do Executivo. Com o novo formato, o conselhão foi renovado em cerca de 70% pelo presidente Michel Temer, com a indicação de novos membros. É uma iniciativa diferente, acho que há um interesse muito grande dos membros do conselho no sentido de participar dessas discussões e efetivamente trazer sugestões para o presidente. Então eu vejo muito positivo tudo isso que está acontecendo nesse momento.